Eu assisti a Rivais, que é o novo filme do Luca Guadagnino, de Me Chame Pelo Seu Nome e do remake de Suspiria, que é um filme ao mesmo tempo de esporte, ele é um filme que se passa no mundo do tênis e também um drama sobre um triângulo amoroso. E por mais que esse filme tente muito apelar para uma sensibilidade pop, ele tente ser bastante descolado e inclusive atrair a atenção da geração Z, ele é um filme que é sustentado de maneira absoluta pela atuação da Zendaya e os dois outros atores que contracenam com ela, que são o Joshua Connor, que vive o Príncipe Charles lá na série The Crown, para quem assiste, da Netflix, e um cara chamado Mike Faced, eles não acompanham a qualidade, a intensidade, a precisão calculada da interpretação da Zendaya, que é a protagonista do filme. O Luca Guadagnino é um ótimo diretor, claro, ele tem ótimas ideias para a parte estética, inclusive resolvendo algumas questões temáticas do filme por estratégias visuais que ele usa, mas no final das contas eu me importava muito pouco, tanto com o resultado que aqueles caras teriam no tênis, principalmente na partida que vai se tornar o grande clímax da projeção, quanto na vida deles também. Eu não estava nem aí para aquelas pessoas, e isso é óbvio que é um grande problema do filme. Tashi Zendaya é uma ex-jogadora de tênis que se tornou técnica de seu marido Art Donaldson, Mike Faced, e o tornou campeão. Agora, em uma má fase em sua carreira, ele vai precisar enfrentar o amador talentoso Patrick Zweig, Joshua Connor, seu ex-melhor amigo e ex-namorado de sua esposa Tashi. O que a Zendaya faz nesse filme pode parecer fácil, mas não é, e é um grande exemplo do que é uma ótima atuação em cinema, porque ela vive a protagonista em duas fases completamente diferentes da vida, com mais de uma década separando uma e outra, e ela é convincente nas duas. Ela parece realmente uma menina ali que está no final da adolescência, começo da vida adulta, na idade universitária, em uma das partes do filme, e na outra, ela realmente convence com uma mulher um pouco mais experiente, uma jovem adulta ali já passando dos 30 anos, e ela consegue pontuar muito bem as diferenças entre essa mulher nas duas fases diferentes da vida. Ela é a mesma pessoa, ela não precisa de uma caracterização visual forte para diferenciar essas duas fases da vida da protagonista. É claro que tem ali o cabelo diferente, ela está com o cabelo mais longo quando é mais jovem, e depois com um chanel mais ondulado ali, quando ela é mais velha ali, né, na casa dos 30 e poucos. Mas a Zendaya usa também de entonação, usa também de movimentos corporais. A maneira, inclusive, com que ela se comporta fisicamente em cada situação mostra muito bem a diferença em cada um desses momentos da vida dela. Isso é muito importante, ainda mais num filme como esse, que tem uma cronologia completamente fragmentada, completamente quebrada, que vai e volta no tempo dezenas de vezes em flashbacks, em flash forwards, que alterna essas linhas narrativas o tempo todo. E eu acredito que a interpretação da Zendaya é muito consistente e muito confiante em relação à evolução da personagem. Essa é uma personagem narcisista, é uma personagem fria, calculista, e que mesmo que ela não tenha nenhum momento, ou que ela não tome nenhuma decisão que a gente chegue a julgá-la como uma psicopata, ela sabe muito bem como usar cada uma das pessoas ao redor dela, inclusive, e principalmente, claro, os dois caras. E isso é algo que, pelo menos pra mim, me afastou um pouco do interesse que normalmente um protagonista de um filme como esse deveria despertar na gente. Ela faz muito bem aquela mulher, mas é uma mulher que desperta uma antipatia, uma desconexão com o espectador, na minha opinião, pelo menos. E como esses dois caras também não têm grandes atrativos e ainda por cima são vividos por atores menos talentosos, ou pelo menos, menos brilhantes que a Zendaya nesse filme aqui, eu não me importei muito com nenhum dos três. O Luca Guadagnino, como eu falei, ele tem boas ideias pra representar visualmente aquilo que ele quer desenvolver, tanto na história quanto nos personagens. Ele usa muitas cenas, por exemplo, né? Tem vários momentos em que ele tá mostrando as pessoas jogando tênis, tanto jogos importantes, quanto jogos menores, ou então em treinamentos. E a Zendaya, que tem essa personalidade, né? A personagem dela ali mais agressiva, muitas vezes, que vai pro confronto, que não leva desaforo pra casa. Ela é uma personagem bastante temperamental e muitas vezes ao longo do filme, a gente vê ela jogando tênis como se a gente estivesse aqui do ponto de vista do adversário, ou muito mais próximo do que isso, né? No campo dela, mas ela dando as tacadas e batendo com a bola na nossa direção. E em alguns momentos de maior intensidade dramática, o Luca Guadagnino aproxima ainda mais essa câmera e parece que ela tá dando raquetadas na gente. Isso é uma técnica bastante inteligente, porque é simples, mas que gera um sentimento da gente estar sendo agredido por aquela mulher, que muitas vezes gera essa sensação nas outras pessoas, né? As pessoas têm essa hesitação em relação a como tratá-la, porque ela é uma mulher bastante intensa, bastante assintosa na maneira com que ela se direciona às outras pessoas. É claro que um dos temas desse filme vai ser a disputa desses dois caras pela atenção, pelo amor dessa mulher. Esse é um filme sobre masculinidade frágil, de certa forma, também, porque eles são caras que precisam dar atenção daquela mulher pra se auto-afirmar, mas, ao mesmo tempo, a verdadeira história de amor é dos dois, um com o outro, mesmo que não seja amor romântico ou amor sexual, mas tem uma conotação homoerótica ali, tem uma história de bromance acontecendo, e essa é a maior história de amor desse triângulo amoroso. Lá no começo do filme a gente vê quando a personagem da Zendaya tá assistindo aos dois jogando tênis, não importa de qual linha narrativa essa cena seja, mas ela tá olhando pra um lado e pro outro, como os outros espectadores também, mas ela tá no centro, é ela que é o foco da cena, e ela tá olhando a partida de tênis. Mas esse movimento de cabeça também representa um tema que o filme vai desenvolver, que é a dúvida, a atração que ela tem pelos dois simultaneamente, às vezes mais por um, às vezes mais pelo outro, a proximidade que ela vai ter às vezes com um, às vezes com o outro. E outra ideia legal é que quando esses dois caras vão se aproximar dela e tentar flertar com ela ao mesmo tempo, naquela cena de festa, o Luca Guadagnino vai manter uma garrafa de vidro na mão de cada um dos dois. Um tá segurando uma garrafa de Coca-Cola, poderia ser uma latinha, poderia ser um copo, poderia ser uma garrafa menos fálica, e o outro tá segurando, se eu não me engano, uma garrafa de água, né, verde, que também é de vidro, e eles estão segurando essas garrafas de maneira bastante ereta durante a cena inteira. Tem um momento, por exemplo, que eles vão comer um lanche juntos e tá rolando ali uma disputa entre os dois, uma troca de farpas, e um tá antecipando que o outro pode tá tentando roubar a namorada dele, e eles poderiam tá comendo pizza, eles poderiam tá comendo taco, mas não, eles estão comendo um salsichão, e isso não é à toa. Como um dos temas do filme é essa necessidade que os homens têm de agradar a outros homens, e usam as mulheres meio que como uma espécie de troféu, tem a cena lá em que os três tão se pegando, que tem até nas divulgações, nos trailers do filme, e aí os dois tão tentando pegar ela, mas quando eles começam a dar um beijo triplo ali, ela meio que sai de cena e os dois continuam se pegando muito ali, né, e ela tá olhando e pensando, putz, eu tô estragando aqui o verdadeiro romance desse rolê. É claro que o tema dessa cena é desenvolvido de uma maneira bastante clara, bastante direta, eu acho que o filme não desenvolve esse tema durante a narrativa inteira, é um momento isolado, e isso é algo que eu senti falta também, uma consistência maior no desenvolvimento desses temas sobre masculinidade frágil, sobre a maneira com que homens se relacionam com outros homens e com as mulheres. Já em relação à fragmentação da história, eu acho que tem momentos em que a montagem é mais fluida, por exemplo, quando a gente vê um personagem batendo na bola, e a gente tá olhando ele de frente, e aí quando o outro personagem, que seria o contraplano desse plano anterior, rebate a bola, a gente já tá num jogo que tá acontecendo em uma outra linha narrativa, isso é muito fluido, isso é muito interessante, mas mesmo depois que a gente já pegou a lógica cronológica do filme, tem momentos em que o Luca Guadagnino e o montador vão usar uma estratégia mais convencional de colocar letreiros na tela, informando quanto tempo antes, quanto tempo depois, então eu acho que a abordagem, ela funciona na maior parte do tempo, de quebrar essa cronologia e de alternar esses momentos de uma maneira muito rápida e muito dinâmica, mas é claro que tem momentos em que as estratégias narrativas que eles usam são também bastante tradicionais, bastante convencionais. Tem muita câmera lenta, tem muita música eletrônica, tanto pra gerar ritmo, pra gerar intensidade e tensão, e funciona na maioria das vezes, como também pra colocar o filme nessa embalagem mais pop, nessa embalagem, como eu falei anteriormente, mais descolada. O Luca Guadagnino é um diretor que tem um fascínio pela juventude, né, assistindo aos filmes dele sem conhecê-lo. Você poderia achar que é um diretor jovem filmando, mas se você pensar um pouquinho mais, você vai perceber que esse fascínio, que esse fetiche, inclusive, que ele tem por corpos jovens, por sexualidade da juventude, demonstram que é um cara que já tá lá na terceira idade. E tudo que se desenvolve, tanto no relacionamento de cada um deles ali dentro do triângulo, como também da carreira de cada um deles, vai gerar o grande clímax, que é o momento em que o Art, que tá num momento ruim da carreira, vai enfrentar o Patrick, que é um loser, né, diante dos olhos dele e também da personagem da Zendaya. E esse vai ser o grande conflito, porque tem muita coisa em jogo em relação às emoções deles e aos relacionamentos dentro daquele triângulo amoroso. Também, eu gosto de como o Luca Guadagnino volta a usar aquela imagem da Zendaya assistindo aos dois jogando. Tem um momento nesse jogo que a gente vê ela ali no centro, né, num plano gêmeo daquele do começo do filme, só que ela tá olhando pro centro, os dois tão jogando e ela não tá olhando pra nenhum dos dois. Ela perdeu o interesse nos dois nesse momento. Ela já tá muito mais interessada naquilo que ela pode fazer na carreira, no resultado da influência dela na vida deles do que neles, necessariamente. E também gosto do fato de que os jogadores vão usar um código que a gente já viu lá no começo do filme, eles combinando, né, pra saber se o outro pegou a mulher dele ou não. E quando isso acontece, o filme não martela, não mastiga isso pra gente, a gente entende e só em toda aquela situação daquele jogo quem entende são os dois e a gente e esse sentimento de cumplicidade é de certa forma uma recompensa que a gente tem por ter investido nosso tempo na narrativa, até porque essa cena precisa disso, né, ela é uma cena bastante anticlimática, na minha opinião, pelo menos, porque como eu falei, eu não me importava mais qual seria o resultado daquele jogo e nesse momento o Luca Guadagnino decide pirar completamente e usar todas as estratégias narrativas visuais, todos os efeitos que ele não usou ao longo do filme inteiro e eu acho que aí ele perde um pouco a mão. Se os outros exemplos que eu dei são momentos bastante eficientes, são elementos visuais simples que ajudam a contar a história e desenvolver os personagens de uma maneira bastante inteligente, quando tem essa cena final, né, desse clímax do jogo entre os dois antagonistas, que o Luca Guadagnino, por exemplo, e o diretor de fotografia colocam a câmera como se estivesse debaixo do chão e a gente vê num contraplonger os personagens de baixo pra cima como se a gente tivesse, como eu falei, debaixo do chão, o chão fosse transparente, a gente vê as linhas da quadra ali, a gente sai da imersão da narrativa nesses momentos, né, a gente percebe a trucagem e isso é sempre decepcionante ou então quando ele pega um plano como se fosse um plano subjetivo da bola e tem uma parte do jogo em que a gente vai de um lado pro outro da quadra como se a gente tivesse grudado na bola e esses são momentos que chamam muito mais atenção aos efeitos em si do que necessariamente ao que eles geram na história e no desenvolvimento dos personagens. Eu considero momentos que são um pouco demais e que são um pouco frustrantes. O final do filme, terceiro ato do filme, é a minha fase menos favorita da história e isso é um problema estrutural, pelo menos pra mim. Quero muito saber o que vocês acharam do filme, claro, se vocês assistiram, me digam aqui nos comentários se gostaram ou não gostaram, concordam ou discordam dos pontos que eu apresentei nessa crítica. Não esquece de dar um like nesse vídeo, se inscrever no canal porque isso me ajuda muito pra que o YouTube divulgue mais, espalhe mais o meu conteúdo aqui na plataforma e clica no sininho e em sempre pra sempre receber notificações de vídeos novos por aqui e por hoje é isso. Um abraço, tchau!